Seu Giacomo, espera! Não, me larga, me larga! Não, o senhor tá tonto, me dê a mão! Não tô tonto, coisa nenhuma! Eu só quero lhe ajudar, senhor Giacomo! Não, mas me larga, poxa! Eu vou te dar a louca, mas eu tenho a mão! Pala, pala, pala! Bate, Zephorov, bate, bate! Não faz isso, Tico! Não, 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 espera, lá! Bate logo, bate logo, tá esperando aqui! Para, não foi nada, já passou. Você te machucou? Você vai ter alguma coisa? Eu só bati na parede, não fez nada. Você tem certeza? Você tá pior do que eu, pai. Vem cá, por que você fez isso com ela, hein? Eu não fiz nada, me esbaralhar, não é caralhar, sério, se esparra na mão tudo. Não mente, não mente, não mente que eu vi tudo, tá? Eu tô aqui do lado. Se você já viu tudo, por que eu sempre pergunto, então? Ela é minha mulher, não é tua filha pra você tratar mal e ficar barato, entendeu? O que, eu tô uma mulher? Eu não sabia que você tava amigo. O que isso tem a ver, pai? Como que tem a ver, como que tem a ver? Tem um esbarãozinho, ela parece que caiu o mundo, hein? Gente, pronto, passou. Olha que você não esbarrou, você empurrou. Porque ela devia estar tentando te ajudar, quando você devia estar interrumpando tudo por aí, caindo de bêbado. Chega, vem cá, não me estica, vamos pro quarto. Vai daí, daí, daí! Tô na minha casa, faz o que eu quero. É, é, é. E você? Quantas vezes, quantas vezes eu fui te catar lá na sarqueta? Bêbado, bêbado! Agora me fala fácil, o que que é? É, 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 são ticos, senhor, não? Tratou, tratou sim. Só que eu não tenho o mesmo orgulho disso. Eu tenho vergonha. E eu nunca usei a bebida como desculpa da minha covarde. Tá, bêbado, ajuda! É a mim que você quer machucar, tá? É a mim que você tem raiva. Não desgorda dela, não. Vem cá, você, você duvida ainda que eu sou capaz de te dar uma surra, hein? Ei, você duvida? Adianta discutir com um bêbado. Se é confundado! Custa aquela boca? Ainda mais depois do que você fez? Escuta bem, pai. Presta muita atenção. Se o Chico for embora dessa casa dessa vez, eu vou com ele. E vai. Olha aí. Vai. Vai atrás daquele vagabundo, vai! Vai atrás daquele vagabundo, vai! Não entendi nada. Tava uma pasmaceira de domingo à tarde e de repente começa uma guerra do nada. Não liga não, Maria. Meu pai tem um problema antigo de bebida. Eu senti o bafo dele. Fico preocupada com o Chico, que saiu feito um doido por aí. Nunca imaginei que teu pai queria ver o Chico longe. Explique-se, dona Jenovel. Você está planejando uma viagem para a Argentina, é? Vou fazer o que lá, eu sou idiota? Passar fome em espanhol? Isso aqui são estudos do meu filho. Ah, é? O Platinista está tão avançado assim porque meus filhos não conseguem nem encontrar cruz-credo no mapa. É Deus me livre, Arthur. E o nome do meu filho é Zidane. Zidane. Tchau, eu esqueci guilhotina. É guine, velho! Gente, assim é pressão demais. Ainda mais estéreo. Você não devia estar aqui não, viu, Vanessa? É claro que não. Eu devia estar em casa limpando o bumbum dos meus filhos se você não tivesse me expulsado. Ameaçou me apedrejar. É que a uma certa altura a história atingiu um tom bíblico. Bom, vou deixar vocês ficarem aí, né? Vamos, Vanderlei. Não, 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 você vai ficar aqui como testemunha porque depois ela vai falar que eu fui em cima dela e depois ela vai falar que eu caí da janela, que ela me jogou uma coisa porque estão usando muito essa história de cair na janela. Eu quero que você brinque com isso, foi de verdade. Não foi isso que aconteceu, foi completamente diferente, Vanessa. Foi você quem disse, não eu. Ah, foi eu? Eu estou meio confuso. Você pode ficar pelo menos no mesmo lugar, não? Para não ficar dando pescoço para tudo quanto é... O que é isso aí? É o argentino? Não. É um antigo amigo do caco. Espanhador. Não. Bebou? Caminhoneiro. Ele está indo para a Argentina? Eu cansei, viu? Vamos, Vanderlei, vamos. Deixa eu ver, ela está mudando de assunto, eu também cansei. Vamos, Vanderlei? Não, senhor, pode ir voltando aqui que nós ainda temos muita coisa a acertar, senhor Arthur. Vanderlei, eu vou ter que pegar a estrada e ir correndo. Não tem outro jeito? Se tivesse outro jeito, você acha que eu estava nessa agonia? Mas eu entendo, se você não puder me ajudar... E aí? Eu vou tentar trocar por uma carga para o sul. Lá eu arrumo alguém que te leve para a aula da fronteira. Tá, mas olha, é segredo, você não pode falar, porque ninguém é muito importante. Senão eles decretam a minha prisão preventiva, você sabe, né? Você sabe que esse caminho não tem volta. Você. Mas não dá nem para pensar em viver sem os meus filhos, eu tenho que ir. Ai, Elizabeth, imagina, nem o último seria capaz disso. E me pôs no pacote. Esse tal fornecedor que eu tinha que entreter, podia fazer o que quisesse comigo. Não será a cascata de velho safado, não? Eu vi a surpresa no olho dele quando eu falei que não. Nem filha do meu pai, ele sabia que eu era. Meu pai quis me vender para um fornecedor. Meu próprio pai! Nem precisa mais seguir a Morena. Semana que vem ela vem morar aqui. Vou controlar cada passo. O que foi? Algum problema? Você acha que ia terminar assim? Eu ia sair com uma Mariola na mão de 10 anos de casamento? Olha, sem querer tirar o seu ímpeto, o que vem a ser Mariola? Qual a sua proposta de visão, Arthur? Deixe-me ver, zero dividido por zero dá zero, né, Vanessa? Eu renunciei a uma carreira para ficar limpando a tua barba. Segurei na tua mão enquanto você tinha 347 doenças diferentes ao mesmo tempo. Aguentei a tua carregueira sem cortar meus pulsões. Olha, que carreira é essa que você renunciou, Vanessa? Hein? Porque eu nunca vi uma miss aposentada no serviço. E tem que pagar um médico porque eu estou roxa de você ter me puxado lá no carimbo. Eu tenho que salvar a sua vida, Vanessa. Que um caminhão ia passar pra você, mas você ia virar uma paçoca. Salvar-se com delicadeza e pagar um dentista porque eu quebrei meu dente quando mordi uma pedra num feijão naquele sítio morfético. Valeu, não vê que não tem? Eu não tenho no tostão. Eu te coloco no pau, por favor. Eu te coloco no pau. Acho que tu dá a lei porque a mulher aqui leva tudo. Então toma aqui, olha. Toma, toma, toma. Não sei, venda, venda junto com a minha calça aqui, minha filha, tá vendo? Ai, você ainda não aprendeu que tem que tirar o sapato antes da calça. Venda junto com a calça que é a única propriedade que eu tenho, ouviu, Vanessa? Porque o resto é só a dívida que eu contrai com a Jagajan e que eu não consigo pagar porque o seu amante roubou todo o meu dinheiro. Vai até lá e peça para ele pensão, minha filha. Me ajuda aqui que eu estou ficando forte, padre. Vai cá, vai cá com a mão. Ai, desculpa, é um escambau. Eu estou louca. Desculpa, é um escambau. O que você está fazendo aqui assim? É que não, Genovelo, não é nada do que você está pensando. Também não me interessa. Não me interessa porque eu não tenho nada a ver com a sua vida, não tenho nada a ver com a sua ex ou ex-ex. Fora, fora. E leva essa louca daqui antes que eu bote ela na lata do lixo, ouviu bem? Vocês têm dois minutos. Você acha que é TPM? Tem todo jeito, doutor. Eu não disse para você grudar o tal fornecedor, o... O Antunes, do Pará. Eu grudei. Eu levei ele para todos os passeios óbvios. Fiz tudo o que ele me pediu, até que surgiu um pedido inesperado. Ele quis ficar sozinho comigo, mas eu acho que eu não sou a pessoa certa para animar ninguém. O que o senhor quer de mim? Que você faça o que eu mando, em vez de ficar trazendo essas bobagens de ideias geniais, como esse tal de refrigerante de jaca. Você tem algum conselho para eu animar o seu amigo? Você é uma menina inteligente, é? Você descobre sozinha. Vamos, Átila, vamos. Você não vai parar de brincar o moribundo, não? É a coisa mais parecida que eu encontrei com o trenzinho elétrico até hoje. Se diverte com a minha raiva. Não sou nada para ele, não sou nada. Eu sou um hamster que ele fica vendo rodar na galhola. Briguei tanto por esse DNA. Briguei tanto, mas não mudou nada. Mudou nada. Não, não. Você é uma merdeira, calma. Sou uma merdeira que vou ser humilhada, como todos vocês são. Merdeira que ele vai fazer se dobrar, porque ele tem poder, ele pode. É isso que ele gosta, de ver a gente se debater. Onde você estava? Desculpa, te assustei. Nunca te vi com tanta raiva assim. É a primeira vez que as pessoas me veem assim, assusta, não é? Me assusta. Aquele empurrão era para mim. Não. Ele estava bêbado. Nem sabia o que estava fazendo. Ele quer me ver longe daqui. Imagina, é teu pai. Ele acha que não é. Acha que eu sou filho de um amante da minha mãe. Mas rolou isso mesmo? Não sei. Eu passei anos tentando descobrir qual dos meus erros era o pior para ele. Qual que disparava o gatilho para ele me tratar tão mal. E não era nenhum dos que eu imaginava. Por que você não me contou isso antes? Pior é que eu gosto dele. Não devia. Mas é meu pai. Tá bom, eu ligo. Tá bom. Vem cá, te machuquei. Eu não sou de louça, não é? Não é melhor passar no médico, tirar uma chapa? Não é. Achei que ia fazer bonito para cá. Besteira. Logo, logo ela descobre quem você é de verdade. Te dá um belo pontapé no traseiro. Você perde ela. Como sempre perdeu tudo na tua vida. Botadeu! Tá olhando o quê? Foi só futebol ou capoeira, cara? É não, hein? Não tô bom hoje. Deve ser inveja do irmão que tá se dando bem. Por isso que você perde tudo que é bola. Fala, mãe, que é a boca. Vá. Vou jogar a bombarde. Vá. Lelê! 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 Cada meia hora eu tô batendo na tua porta. Vai comigo. Sai do meu caminho, tá? Mas eu não fiz nada, Lelê. Eu fui salvar a tua irmã, é sério. Vai salvar do quê? Do tédio, é? Do afogamento. Eu levei ela pro quarto, aí ela me agarrou no tranco. Você nem pra dizer não, né, seu cachorro? Eu falei, Lelê. Mas não adiantou. Essas horas você sabe, né? Dá um curto na minha cabeça e não penso mais em nada. O que acontece com você? Cala de boca, Tadeu. Quanto mais você fala, mais fica pior. Aqui, ó, pra apagar teu fogo. Seu galinha. Seu galinha. Seu galinha. Seu irmão, só que piora ainda. Porque ele pelo menos já é escancarado. Falso. O que é? Vai cuspir ou vai rir? Tá na fila? Não. Eu queria te agradecer. Por todas as contas penduradas lá na padaria que você escondeu do teu pai. Pelas coxinhas que vocês estavam vendendo lá pra mim. Tá triste, né? Ficarão. Logo a padaria tá pronta. O tipo tá me mostrando umas fotos bacanas de uns lugares que a gente tá copiando. A padaria vai ficar linda. E a gente vai vender mais. Vai se molhar toda. Você é um grande amigo, viu, Tadeu? Se por acaso a gente se perder... Se perder como? Cidade do tamanho de um dedão. Vai saber. É, pode acontecer. Eu quero que você saiba que eu não vou esquecer, não. Tá? É... Ninguém que ela te pegou pra tá brava desse jeito. Pega a mão dela. Bem feito pra aquela metida, bom. Bota a respeito, cara. O Gui. Estrelas, amanhã, 15 para as 2 da tarde. Aqui tá a chave do apartamento. Vende o que você conseguir, fogão, geladeira, o que tiver. Pra onde que eu mando dinheiro? Quando eu tiver a parada certa, eu te aviso. Tá? Obrigada. Tchau. Isso virou posto de alistamento mais próximo? Não, os caras tão te esperando pra jogar. Tô me sentindo tua falta na pelada lá, né, Pedro? Ah, não. Não vai dar, não. Tô cansadão. É, a gente imagina. Não, é, peguei pesado, suei demais, acho que até desidratei. Uhum. É, fiz força pra caramba, tá? Todo mundo acha que é fácil, que é sempre a mesma coisa, mas tô botando novidade pra caramba lá na parada. Ah, tem novidade aí? É, conta aí. Olha aí. O que é que tem nessas babacas hoje, hein? Sabe que até agora eu não entendi. Oi. Oi, tudo bem? Pega a babaca. Ok, acabou o desfile. Vai, 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 a porta é limpa. A porta é pulo aqui. Ah, que bom, vai pro vó. Vai, 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 sai, 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 sai. Caramba, os caras vieram só por causa dela. Isso é jeito de vir até a sala? Ué, eu tô com mais roupa que você. E daí? Com você é diferente, fica todo mundo babando. Ah, e com você não. Aquele monte de mulher comprando pão, metade joga fora, mal sai pra entrar de volta. Jura? Joga fora e volta? Por isso que a gente tá vendendo pra caramba, né? Desculpa. Se você pode, eu também posso. Tudo isso é ciúme? Eu que te pergunto. Por mim tudo bem. Bom, eu tava pensando, pra economizar espaço na minha gaveta, eu vou jogar fora minhas calcinhas. Gente, tá achando os tron, né? Desculpa. Se você quer mudar o meu jeito de ser na marca, esquece. Tá querendo me transformar no Conde? Ó, que o prejuízo vai ser todo o teu, hein? Ó, 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 ó. Dá, viu? Meu irmão não vai me dar não, viu? E pode aposentar tudo de suas calcinhas aí. Ô, Tico! Caramba! Fugir, mãe. Mas não é perigoso? Ah, ficar em casa vendo televisão é menos perigoso, mas... Mamãe não pode arriscar ser presa, filho. Você entende? E vocês, como é que ficam? Mas e se a polícia te pega? Polícia não pega nem bandido que todo mundo sabe onde mora. Eu sei que mãe faz tudo pelo filho, meu amor, mas... Eu não posso mais voltar a morar na casa do seu avô. Vai terminar mal. E desgraça já basta uma na minha vida, entendeu? Mas nesse lugar a gente vai conseguir entender o que eles falam? O começo vai ser meio complicado. Mas a gente é esperto. A gente aprende. A senhora é, eu sou e a Daiane. Ô, meu amor. Chorar é igual em tudo que é língua. Mas se der medo, mãe. Não, não, não. Se der medo, a gente se abraça assim, bem apertado. Mas não vai dar não, sabe por quê? Eu tenho um garotão muito legal pra me defender. Mas é segredo, ninguém pode saber. Nem essa... Sem terra oxigenada que invadiu a nossa casa. Filha! Sou eu! Ih, tô sem trocada, hein? Pelo amor de Deus, eu vim a pé lá do fim do mundo. Que nem a jumenta. Dá como a Kombi. Não tenho o que faça andar. Vanessa! Ah, lembrou do meu nome agora? Era questão de sobrevivência. Se me botam pra fora também, eu virava mais um peso. Nas tuas costas. Não foi peso lá, não vai querer ser aqui. Não é boa sorte. Eu fiquei lá de tua espiã, sua louca. Sabe que o Blau Blau pediu a doceira em casamento e levou o não pela cara? Bem feito. Tô em outra, titia. Lembra do velho da cervejaria? Parou na minha. Eu só precisava ir lá sem a tal doceira feito uma âncora, né? Cinco minutos, eu e ele. Eu fazia aquela cadeira de rodas dele e alcançaram a velocidade da luz. O velho tá numa cadeira de rodas? Tá, mas ele tá ótimo, não? Assim, é só pra se poupar, sabe? Ah, boa. Se não... Nem você. Vira, eu vou acabar jogando um lasto aqui dentro. O que foi que jogaram nesse ralo aqui que tá esperrendo? Eu acho que ela arrancou o ralo quando ela ajudou com a louça. E você deixou? Eu avisei que não podia. Ela falou que o triturador dava conta. Que triturador? O que ela acha que tem em todo ralo de pia. Essa mulher não tem noção. Tá precisando de ajuda aí? Isso aqui? Não, nem põe a mão, hein? É de seda, caríssimo. É, ó, eu tenho que lavar com água morna que não pode ser quente. E se for frio, eu ferrou. Não pode torcer, secar na sombra, dobrar suavemente. Essas aqui são as instruções que ela deixou pra empregada. Não, não sacou que a gente não tem empregada? Eu vou ter que falar com ela. Não piore as coisas, tipo... Você vigiou o lixo? Viu se ela jogou alguma calcinha fora? Até agora não. Eu fiz umas compinhas que eu tava merecendo. Mas não é nada muito caro, não, tá? Pra eu pagar. Vai começar com micharia de novo. Ele tem que pagar teus gastos. Nem conta em banco que eu tenho. Como que me dão pra comer, visto que me dão pra vestir. Que gastos, mãe. Que gastos. A coisa que eu fiz na vida... foi ter te metido naquele convento. não aprendeu nada da vida. Você não tinha ninguém pior... pra escolher pra ser o meu pai, não? O que que ele te fez? Nada, mãe. Nada. Aliás, ele nem você nunca fizeram nada por mim. Vocês nem enxergam que eu existo. Vocês nunca prestaram atenção em mim. Qual era o seu plano, hein? Era engravidar, fazer o DNA e ganhar uma pensão? Meu amor. O que é isso? Querida, sua mãe é uma romântica. Isso aconteceu? Você é tão romântica quanto uma escavadeira. Você nunca pensou no que ia ser de mim? Não, né? Porque eu nunca tive importância pra você. Porque pra você eu sou só uma fonte de renda. Só isso. Oh, minha filha, você briga com ele, tá descontando em mim? Primeiro eu dei meu rim pra ele. Depois com a minha confiança que ele levou, eu fiz tudo pra ele gostar de mim, mãe. Tudo. Até aqui eu dei pra ele nada, nada. Eu sei, querida. Mas se acalma. Não vai botar tudo a perder, tudo que você conquistou. O que que eu conquistei, mãe? Eu não conquistei nada. Ele tá me treinando pra eu ser uma outra morgana. Outra governanta que carrega a bandeja. Porque esse é lugar de filha tua pra ele. Não importa se eu sou inteligente, se eu sou burra, se eu sou serviçal, se eu sou rebelde. Filha tua, fica na cozinha pra ele. Essa é a vida que você me deu. Essa vida eu não consigo aceitar. Eu não aceito. Não aceito. É, trabalho pros ombros. Quantos quilos? Dez. Ó, vai prestando atenção que você vai ver os músculos trabalhando. Como é que tá o casamento? Fora três fusíveis fritos, porque a Maria não entende que não dá pra ligar o computador junto com o ventilador e junto com o secador. Tudo bem. O tio falou que ela reclamou que a empregada é muito lerda. Só que ela não viu que a empregada é invisível também. E que quando ela vai escolher uma roupa, ela veste umas quatro e ainda deixa tudo no chão. Também. Teu tio faz tudo pra ela e não fala nada. Não vai aprender nunca. Cara, eu tô preocupado com a minha mãe. Por quê? Ela tá doente? Não. Ela fica daquele jeito quando ela tem um problema e não quer contar pra ninguém. Eu acho que é coisa com a Débora. Não tinha nada que te falar. Mas eu te vi preocupada. Você não é de cego nem ator? Quem disse que você me conhece, Tico? Dez anos. Eu era outra. Continua andando pra lá e pra cá, feito barata tonta, pra gente não ver teu olho quando mente. Vai, abre o jogo. A Débora tá em Bertioga, na casa da Estelinha. Só que eu liguei duas vezes pra lá e não chamam ela. Vocês brigaram? Não. Eu ligo pra lá e uma tal Marina dá sempre uma resposta diferente. Primeiro fala que elas foram pra Maresias. Normal. É um desenvolvimento, né? Depois que tomo na praia. Entrei na internet, tá chovendo. Tá bom. Me dá o número. Qual é o mesmo nome dela, hein? É, Marina? Linda voz, Marina. É, é sim. Sussurrada, rouca. É, eu liguei pra falar com a Débora, mas agora nem sei mais, né? É, Débora. Meu nome é Raul. Olha o nariz crescendo. Tá chovendo aí. Mãe, não teu tempo era assim? Sempre teve bico doce, mas pelo visto, aprendeu muito com a vida. Eu preciso encontrar com ela ainda hoje, de qualquer jeito. Diz, diz, Vale. Onde é que ela foi? Festa? Em São Paulo? Hoje. Ela foi escondida da mãe da Estelinha, que foi pro mal de tênis. Ah, por que essa cara? Porque eu cansei de dar essas aulas de tênis. Não. Não, essa não é a Débora. Tudo que eu faço eu levo bronca, né? Ela você defende. Sempre foi uma menina séria, responsável, Tico. A adolescência tá começando cada vez mais cedo hoje em dia, né? Em homem faz crescer espinha e barba. Em mulher ensina a mentir pra mãe. Ela tem o endereço? Nada. Ficou com medo de ir junto. Só sabe que era numa casa que agora fazem eventos, que era de um tal cara aí que apareceu no CPI. O do Arthur, do sítio? Peraí. É um cara que foi super esquisito, assim. Minha mulher, bonita. É, é. Caramba, onde é que ele mora? Eu vou lá. Não precisa. Saiu tudo dele na internet. A gente acha. Valeu, hein? Aham. Tá bom. Saco. Convite pra jantar na fazenda, é? É. Assim de uma hora pra outra. É, o velho se apegou mesmo a você, hein? Sorte tua. Pois é. Tô com a mínima vontade. Cansada. Tá, né? Bem que eu tava te achando esquisita, sabia? Te achando meio assim, abatida. Ô, 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 Guia. Você não tá gripando, não? Hum? Menina. Que boca é essa sua? É isso. Mas o que eu posso fazer? Né? Seu último insistiu tanto. Não, amiga, para aí. O homem tá se recuperando do infarto. Se ele pega uma gripe, aí acabou, né? É, mas ele tem tanto dinheiro que ele acha que ele pode pagar os médicos e aí cura a gente, entendeu? Ah, porque deve tá sozinho, né? Sozinho. Ó. Eu vou fazer esse sacrifício. Eu vou no teu lugar, amiga. Ai, cê jura? Que? É o mínimo que eu posso fazer. Depois minha boleta tá aqui. Ó, eu sou espaçosa, mas eu tenho noção das coisas. Opa. Ó. Chá de alho e cama, hein? Eu vou. A Maria é tombada, namorada que eu tive. Ah, eu tirei de sua mão, mas... Não, fih, é que ela tinha a cara me ancia entorta, né? Imagina que eu ia bater no ônibus. É só o nome do filme, Primo Cândido. Ah, que firme, véi. Eu só vou no cinema pra jogar uma pipoca E aí, joga maricareca, né? Ah, já sei o que é que foi, Guedes. Aê, boa, o festival mudou bem, garoto. E aí, doutor, quer jogar um pouquinho? Só se for me jogar nesse tanque aí, na frente. Ah, não faz isso que o sapinho que mora lá não gosta, né? Eu acho que é pulga, viu? Daquele lugar horrível que você me levou, seu responsável. Não lembra que eu sou suscetível a alergias, não? Acho que eu tô alérgico a você, tá vendo? Chegou o pênis, você piora. Doutor, não fala isso nem de brincadeira, doutor. Nós somos uma dupla, doutor. Uma dupla. Eu diria quase um casar, né? Olha, vocês sabiam que foram as pulgas que disseminaram a peste bubônica? Quase dizimaram a humanidade inteira, hein? Fazem pouco caso da pulga. Ih, meu Deus do céu. E aí, olha aí. Oi, mãe, tá frio de mói. Vai ver que você já bateu as botas, filho? E tá falando assim, distraído, viu? Aita, alergia a você, marcha lenta. Foi só chegar perto que piorou. Ou a jaca, pai, se jogou perto delas também? Será que eu tô alérgico a jaca? Alergia a jaca, doutor? Como é que a gente vai sobreviver, doutor? Ai, fica o meu menino pobre de novo, Maurício. Vamos treinar, vai. Vai. Vai ferrar a sua esposa. Caldeirão do Hulk, amanhã, duas e meia da tarde. Tem até foto, mas nada de endereço. Num sítio ninguém atenta. Vai ver cortar o telefone de novo. Peraí, peraí, já estive nessa casa aí, na piscina. É, no Morumbi, perto do hospital. Olha o estádio aqui. Ah, pelo que falam, você deve ter estado com a dona dela. É, não, exatamente. Imagina, fazendo o quê? É, nem queria saber. Olha só, se a gente puxar o guia, você descobre a rua? Pra que você chegar lá? Não, Tico, não se mete, a filha é minha. Você não fez ela sozinha. Você vai fazer o quê? Pedir pro Plácido falar com um deputado? Eu vou lá pegar a menina. Tico, então eu vou junto. O seu carro tá aí? Ai, o Plácido foi pra Praça e Caba. A peru da padaria. Tá recolhendo material de construção. Peraí, você ainda tem aquele medo de moto? Eu acho que o Barrão ainda tem um. Ele foi pra São Paulo com a Dorinha? É, e fez aquela cara de boi brabo que você conhece. Pelo amor de Deus, que ele não me arrume nenhuma confusão. Melhor pular a parte da tua mãe quando contar pra Maria. Ela já se esmou de fazer o jantar. Já quebrou mais de meia cozinha só pra acender o fogão. Imagina se ficar brava. Dá licença, desculpe aí, que ela já reclamou que esse cantinho tá opaco demais. Meu bem, você tem certeza? Claro. Eu não vou a nenhum lugar sem que eu seja convidada. Mas já que a Gui não vem, ele cancelou o jantar. Dá licença. Bom, mas eu vim justamente representando a Gui como amiga dela. Representando? Nossa, mas que coisa elegante da sua parte. Pena que foi transferido pra amanhã. Dá licença. Mas ele não vai jantar? De qualquer forma. Aí eu pensei, pra que condenar o coitadinho à solidão? Com certeza. Mas ele, infelizmente, já jantou no quarto. Deu dado? Senhora. Você pode, por favor, mostrar o caminho pra moça? Com licença. Não, mas é que eu pensei que... Faz, faz favor. A senhora tem precisão de carona em ter a cidade? Ah, não, não. Imagina, eu pedi pro táxi me esperar um pouco. Ah, puro, né? Gratecida. Até. 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 Titia, emergência. O velho cancelou e me botaram pra fora. Então você volta. Ah, não. Não, eu não vou perder essa chance. Eu vou achar esse velho hoje de qualquer maneira. Cachorrinho bonitinho. Gostou da titia? Vanessa? Vanessa, o que foi? Um monstro cheio de dentes rodinando pra mim. É macho. Baixa o decote. Essa casa é tão grande que a gente até se perde, né? Achei. A gente vai entrando assim? Ué, pular o muro do vizinho não dá, né? Ele teve uns problemas comigo. Ah, o problema foi a mulher, né? Covid. É, tá no bolso... Ah, dá outra calça. Mas olha o seguinte, Ana. Fala pro vôo que é o P. É, é, é. Olha só. Sem convite nem pensar. Não, não, tá bom. Mas sabe o que que é? Quem me picou da parada foi o Marcão. Que aí mandou o torpeiro pra Bia. Olha, você pode conferir com a galera. Faz o seguinte. Vai na tua calça e volta. É melhor a gente chamar a polícia, não? Pra quê? Pra ter correria e molequeiro se machucando? Não, pera aí. Só dá uma banda por aqui que vai rolar. Calma. Lance. Gata, você não sabe a esperança que eu tava a te encontrar aqui. Tá, então qual o meu nome? Essa deve estar sendo que eu não lembro, né? Sabe o que eu mais gosto em você? É que você não disfarça essa tua sem-vergonhice. Amigo, tá comigo. É, ó, tô com as duas, tá? Fica aqui que eu vou lá em cima chamar a Fê que ela tá louca pra te ver. Tá, tá bom. Só tem gente mais velha? Lembra o que tá fazendo aqui? Tentando parecer mais velha, né? Você nunca teve essa idade, não? Ah, você deve lembrar, né? Tá mais perto. Dança, dança, dança aí. Pra um dia que você esqueceu. Hum? Vem, vamos dançar, senão não vamos com a atenção, vem? Você reparou que nós somos os únicos que conhecemos Michael Jackson, como ele ainda era negro? É. Vem, calma, junta mais, junta mais. Vai ficar com frescura depois de velha agora? É, aqui na sala lá não tá. Será que ela desistiu? Não, ou então pode ser muito pior do que a gente imaginava. Então é o seguinte, vai pra cozinha que eu vou subir. Mãe, posso levar minha bola de capotão? Só o que couber na mochila, filho. Mas tá novo, mãe. Eu sei, mas não dá pra carregar a casa nas costas. Olha aqui. Eu sei que tá difícil pra você. Eu tô tendo que me separar de muita coisa também, mas... Coisa. A gente compra. Gente não. Entendeu? Você promete? Prometo. Se você deixar esse cabelão aí crescer. Lá na Argentina, ó, jogador tentando um mau cabelão, assim, grandão. Tá. Ó. Wanderlei. Chegou. Vamos? Vai viajar? Vai. Você ainda tá aí? Pensei que foi sua visita. Uma visita. Cumprida. Essas malas... São pra caridade. Até pobre da roupa velha de vez em quando, sabia? Tem um amigo meu com um caminhão que vai me ajudar. A senhora pode ficar à vontade. Obrigada. É, quer dizer então que não vai ter jantar. Engraçado. Pensei que uma casa com crianças fosse mais organizada. Tem sopa velha, dá pra esquentar. Vamos, Gilson. Vem, filha. Alô? Essa casa é imensa, titia. Nem sei se é aqui. Seu último... Será que é esse o quarto dele? Vai pro closet. E vê se tem roupa de homem. Da idade dele. Brilhante, titia. Brilhante. Rosete. Acho que eu achei. Rosete. A escura aqui. E se eu acho que deu. Ih, fechei a porta. Oh, meu Deus. Ai, tá trancada, titia. Oh, meu Deus. Tranquei a porta. O braço tá muito duro. Relaxa mais. É difícil, a mão escorrega. A Estelinha ainda tá me esperando. A gente vai embora juntos. Calma. Festa assim a gente sabe com quem chega. Não com quem sai. Eu quero ir embora. É não, gato. Débora, gatinha. Vai me dar um gelo agora, mina? Que crueldade. O que você quer, hein? Vem cá, tu chama a Débora, mano. A gente vai fazer o pulso, vai. Ó. Carrega o pastel. Não me maltrata mais, não. Quem é esse cara, Débora? Fala pra ele. Fala pra ele, teu escravo. O cara que você pisa quando anda. Ó. Eu vou te tirar daqui, tá? Outra coisa. Eu sei que eu fui um cafo e tal. Mas aquela outra mina lá, eu não queria nada com ela. Ela era da época dos dinossauros. Não sei se te perdoa ou não. Tá bom. Então você decide no caminho, tá? Então vamo embora. Vamo embora daqui porque esse lugar com cheiro de fralda molhada tá me enjoando. E tem outra festa maneiríssima lá no Guarrapuda. Ô, ô, ô. A festa é minha, cara. Ela não sai fácil, não. Que isso, garotão? Tá afim de me deixar nervoso? Faz o seguinte, eu vou mandar a Babá te trazer a sua mamadeira, tá bom? Vocês tão afim de jogar? Eu acho melhor começar outra partida, hein? Ah, é? Olha só. Esse lugar aqui é muito pequeno. É muito fácil de alguém se machucar com o tá. Vem, Leva, vem. Doutor, o senhor vai se despedir dela mesmo? Claro, eu não posso mais ficar no sítio com essa alergia. E o que a gente vai fazer? Eu me indigar emprego em São Paulo. A minha vida acabou, Edmilson. Não fala assim não, doutor. Não fala assim que eu não aguento, doutor. Como você conseguiu se trancar aí? Foi procurar, me interrompiu e fechou a porta sem querer. Eu vou te tirar. Vem me tirar daqui, vem. A pé. Nessa escuridão. Grotini. É você nessa escuridão? Ah, você consegue? Eu grito. É você de novo, meu Deus do céu. Que saco. Sai. Eu só quero me despedir dela. Grotini. Eu já não levo. Eu já é velha. Latina. O que foi que você fez com a minha grotini? Eu não fiz nada. Você tá doido? Você acha que eu vou acreditar que ela desapareceu assim no aéreo, filho dela? E as roupas também? E você... O mapa. Aquela cara triste, meu Deus do céu, como eu não fui perceber isso antes. Rápido, Edmilson toca. Pra onde, doutor? Argentina. Argentina, minha. Parol, parol. Vai, Edmilson. Ela não anda, essa ponte é seu. Argentina, para lá. Tinha que correr tanto? O taxi mal conseguiu te seguir? É que fazia tempo que eu não pegava moto. É assim que você quer ser um pai responsável? Ah, tá bom. Esqueci, esqueci. Quem tem filho não tem moto. Quem tem filho não tem moto. Ô, mãe, também não é fim do mundo, tá? Pra mim é. E desde quando a senhora faz as coisas escondidas de mim, hein, dona Débora? A Estelinha que inventou. Te arrastou na marra? Não, você veio porque quis. Isso aqui é o quê, hein? Ah, meu antigo apartamento. Tava pra alugar, mas a vizinha tem a chave. Hum, o que você deu, imagina? Cara, você não perde um, hein? E você não disse que tava tudo sob controle e que não tava. O garoto tava forçando a barra com você, não tava? Nem tanto. Não mente, menina. Eu tava com medo. Sorte que você levou esse teu amigo aí. Resolveu na moral. É, garota esperta, inteligente, sacou logo o truque. O que não é desculpa. Filha, eu sei que nessa idade a gente tem vontade de provar de tudo. De testar o próprio limite. De sentir uma certa onipotência. E eu não quero te sufocar, eu não quero te reprimir, mas eu... Olha, é o seguinte. Cafajeste é o que não falta nesse mundo, tá? Você pode ser esperta, pode ser inteligente, mas o homem é forte. E se apelar, ferrou. Tá, eu entendi. Pai e mãe não são chatos porque querem. É porque eles amam tanto, tanto, que perdem o ar quando o filho some. Nunca mais faz isso, tá? Agora vem a tremedeira. Por que você trouxe ele, mãe? É um amigo aqui de São Paulo. Você disse que se chama Lance, né? Uhum. Lembra muito de Itadeu. Você é meu pai, não é? Eu nem sei o que fazer. Se conforma com o que tem, aproveita. Esse é você. E já vi essa ilusão. Eu achei que eu ia ser filha dele. E vai ser. Quando ele morrer. Seu último vai enterrar todo mundo antes. Ele se alimenta da gente. Se não tá bom. A porta tá ali. O último. Releva. A menina já passou por tantos momentos ruins. Experiência ruim é a minha. E perdi o fornecedor só porque ela se acha santa. Se me der matéria, eu boto as duas pra fora. De você não tenha a menor dúvida. E você reclama de quê? Já não te deu o nome? E vai ficar só nisso, não vai? Aposto que você vai dar um jeito de me deixar de fora da herança. Transforma os meus bens em fundação. Escapo da lei. É. Achou que ia ficar com tudo? Só porque sua mãe mentiu dizendo que tomava pílula? Você pode entrar na justiça. E pode até ganhar. Quase tiver uns 90 anos e nem se lembrar mais do nome. Desgraçado. Prazer que você tem em enganar. Não é sobre você, menina. É sobre mim. É. Você não é minha filha só porque sua mãe é uma golpista. O caco morreu. Os meus bens, todos. Vão ficar pros meus netos. Você é um acidente. Você sempre foi um acidente. E vai fazer suas malas. Que eu não vou alimentar cachorro. Pra morder a minha própria mão. Eu. Último. O meu remédio. Não. O meu remédio. O meu remédio. Não. Você não vai pegar o remédio dele. Não.